Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a manobra de cerco que a Rússia está fazendo sobre Lizichansky e o que isso significa para o resto da campanha russa no Dombás. Em duas horas e meia de conteúdo exclusivo, o Coronel Paulo Filho, um dos mais prestigiados comentaristas militares e geopolíticos do Brasil, e explica todos os antecedentes históricos e geopolíticos que conduziram a Rússia e a Ucrânia para a guerra. Entenda por que a Europa mergulhou novamente na guerra e aproveite a promoção de 35% com cupom de desconto. É só até o dia 30 de junho. Os links estão na descrição. A bota Thunderbell agrega todos os pilares de um calçado premium. Além do conforto, a sua palmilha antiperfurante feita de Kevlar garante a segurança na pisada em qualquer terreno. O seu forro Smartech Air garante a ventilação e transpiração interna. Visitem o site pelo link na descrição e aproveitem o cupom exclusivo de desconto. Quando Severodonetsk finalmente caiu em mãos russas, foi o culminar de quase dois meses de batalhas muito ferozes. Para a conquista daquela cidade, a única estratégia disponível para a Rússia envolvia o ataque direto e frontal, já que o cerco estava impossibilitado pela presença do rio Donetsk no flanco oeste. Isso conduziu a uma batalha de atrito que resultou na destruição de grandes porções da cidade. Com Severodonetsk caindo definitivamente em mãos russas ao fim de sete semanas. Obrigando os ucranianos a recuarem e estabelecerem novas linhas defensivas na margem oposta do rio, na cidade de Lysischansk. Ao contrário de Severodonetsk, Lysischansk está no topo de uma colina, com uma vista desimpedida de 360 graus e com o rio Donetsk protegendo seu flanco leste. Transformando-se assim em uma posição muito mais vantajosa para a defesa. Os russos, obviamente sabendo disso, adaptaram a sua estratégia de ataque contra aquela cidade. E ao invés de se lançarem diretamente contra as defesas ucranianas, como fizeram em Severodonetsk, trataram de cercar a cidade um pouco mais para o oeste, graças a uma operação paralela que resultou na conquista de Zolot ao sul de Lysischansk. Com o eixo Popazna-Zolot controlado, os russos lançaram a partir de lá um ataque em direção ao norte, visando aldeias com baixa presença defensiva ucraniana. E assim, uma semana após a conquista de Severodonetsk, os russos chegaram hoje, dia 30 de junho, a mais ou menos a metade do caminho que os separa do cerco completo de Lysischansk. Não há ainda nenhum comunicado oficial da Ucrânia, mas a análise das informações mostra que muitas unidades ucranianas já abandonaram Lysischansk, o que confirmaria que a Ucrânia abriu mão do controle da região separatista de Lugansk. Como eu disse em um vídeo recente aqui no canal, a queda de Severodonetsk na semana passada, abriu mesmo a porta para a queda de toda a região de Lugansk, já que os russos conseguiram libertar tropas que estavam embrenhadas no combate no interior daquela cidade, enviando essas tropas para reforçar o flanco sul na tentativa de cercar Lysischansk e o que resta de Lugansk. O resultado prático e mais visível desse reforço russo do flanco sul foi o avanço da pinça pelo oeste de Lysischansk. Mas na prática, o que isso significa para toda a campanha no Dombás? Confirmando-se a conquista russa de Lysischansk, o passo mais lógico da Ucrânia envolve o recuo imediato para Siversk, na região de Donetsk. Mas trata-se de uma cidade de defesa muito difícil, pois se encontra dentro do raio de ação da pinça que avança do sul a partir de Popasna, o que significa que o melhor agora para a Ucrânia poderá incluir um recuo mais alargado, estabelecendo linhas defensivas mais firmes em Mikolaivka e Bakhmut e também no eixo esloviansk-Kramatorsk. Quando analisamos o mapa de Dombás, torna-se imediatamente óbvio que Lugansk já está definitivamente perdida para a Rússia. Tudo que resta nesse momento para a Ucrânia é tentar voltar a repetir a receita que aplicou em Lugansk, mas dessa vez em Donetsk, ou seja, criar linhas defensivas consecutivas e ir tentando, através dessas linhas, retardar o avanço russo, causando o maior número possível de baixas nesse processo. Já a Rússia tentará manter o embalo das últimas conquistas, seguindo a sua estratégia de evitar ações excessivamente amplas, concentrando o grosso da sua força em pequenos setores, visando uma aldeia ou cidade de cada vez. Como também tinha dito em um outro vídeo recente, tanto a Ucrânia como a Rússia acreditam que tem o tempo a seu favor. A Rússia acha que com o passar do tempo, o Ocidente irá se desinteressar pela guerra, algo que, pelo menos por enquanto, ainda está longe de acontecer, tendo em vista a recente reunião do G7 e o encontro da OTAN que está se realizando em Madri, onde os líderes disseram que continuarão empenhados na defesa ucraniana. E a Ucrânia, pelo seu lado, também acredita que tem o tempo a seu favor, pois sabe que quanto mais o tempo passar, mais armas ocidentais chegarão às mãos dos combatentes ucranianos na linha da frente. Com ambos os lados contando com o fator tempo, o resultado será inevitavelmente uma guerra longa e desgastante para todos os envolvidos. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja, além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. O link da loja está aqui na descrição.